Música Eu vim de Ilha de Maré, minha senhora Pra fazer samba na lavagem do confim Saltei na rampa do mercado e segui na direção Portejo armado na igreja da Conceição Aí de carroça andei com o par Aí de carroça andei com o mar Aí de carroça andei com o par Quando eu cheguei lá no bom fim Minha senhora E da carroça enfeitada Eu saltei Com água, flores e pé comi A escada da colina eu lavei Aí que foi bom! Vem na palma da mão, vá! Aí foi que eu samei Aí foi que eu samei Com o par Aí foi que eu samei Com o mar Aí foi que eu samei Com o par Com o par Ah! Oh! O par O par